No Tag Games de volta e gurizada dessa vez é um vídeo um pouco diferente aqui Como alguns que já me seguem aí no Facebook, no Twitter, já deve saber que vídeo deve ser esse Porque eu já tinha avisado lá nas minhas redes sociais que eu iria fazer um vídeo aí na final da Libertadores da América Grêmio e Lanús Então gurizada, dessa semana não vai ter muitos vídeos aqui de pés Porque eu vou estar também no trampo para fazer esse vídeo e depois para editar esse vídeo para ser postado Então já deixe um comentário se vocês quiserem mais vídeos desse estilo Que é eu indo lá para a Arena do Grêmio mostrando toda a festa da torcida Não sei ainda se eu vou entrar no jogo ou não, mas de qualquer forma eu vou mostrar a festa igual Tanto do lado de fora da arena como do lado de dentro Então confere comigo o vídeo aí e espero que vocês gostem Valeu! Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Então gurizada, a gente vai ver o jogo por aqui no bar, aqui pertinho da arena, não sei se dá pra ver a arena lá, lá tá a arena, infelizmente não consegui entrar, mas mano, vamos torcer de qualquer jeito, eu acho que vai dar 3x1, ou 3x0 o game, então vamos que vamos, mano. 1x0, porra, 1x0, 1x0, no final do jogo, bom chorado, mas mano, o importante é ganhar, 1x0 o Grêmio, vamos que vamos. Grande 1x0, gurizada, 1x0, primeira partida, a gente tá saindo da arena aqui agora, a gente não conseguiu entrar, como vocês já sabem, a gente tinha falado, mas mano, cara, sensacional, resultado excelente pra gente, 1x0, estamos aqui ó, na arena do Grêmio, 1x0, isso aí é nosso resultado, 1x0 é ótimo resultado. E vamos que vamos, gurizada, agora rumo a dia 29, próxima semana vai ter vídeo também, lá na 7 e 9 de Gravataí, ou então na arena do Grêmio, não sei se ela tá onde ainda, mas vamos que vamos, 1x0, voto para o resultado. Então gurizada, o vídeo foi esse, eu quero deixar algumas coisas claras aqui, sobre as gravações, como vocês viram ali, quando eu cheguei na arena já era muito noite, já era praticamente 9 horas, Então por isso eu não consegui trazer mais imagens, mais vídeos ao redor da arena, tava muita muvuca, muita confusão ali por volta da arena, não consegui, acabei não conseguindo entrar na arena, Talvez se eu tivesse chegado um pouco antes, eu teria conseguido entrar, mas infelizmente não, não consegui, mas o importante foi que deu tudo certo, resultado também positivo, E a festa foi na ida e na volta também, na volta resolvi não gravar vídeo, porque o ônibus tava muito, 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 muito cheio, não conseguia nem mexer direito, então não consegui gravar nada, Mas é isso aí gurizada, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e se vocês que estão chegando no canal agora, viram esse vídeo e conheceram o canal agora, O canal aqui é focado em futebol, não somente de videogame, mas também da vida real e diversas formas, tudo relacionado a futebol, então já convido a vocês se inscreverem aqui, rumo aos 50 mil inscritos gurizada, Então é isso aí, um forte abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo, e semana que vem, lembrando, semana que vem também vai ter vídeo, Ainda não sei se eu vou ao certo lá na 79 de gravata aí, ou se eu vou na arena do Grêmio, até lá eu decido, e até lá eu vou falar pra vocês aí na minhas redes sociais, Então é só me seguir, tá aparecendo aí na tela pra vocês, beleza? Então é isso aí, um abraço, falou, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho